Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Dica de hoje bem bacana aí. E bem curtinho também, tá? Mas bem legal. Se você sabe aí, talvez, né? Ou não sabe, vai ser bem legal. É como criar grupos no Instagram, tá? Pra te aprender agora como você vai fazer pra criar um grupo. Pra te mandar aquela imagem, aquele texto, ou conversar com várias pessoas ao mesmo tempo, tá? Bem bacana então esse videozinho aí. E, vamos lá. Já vou pegar aqui agora e vou colocar aqui pra gravar minha tela. Vamos colocar pra gravar a tela aqui pra mim poder acessar meu Instagram. E mostrar pra vocês como que faz. Beleza, já tô gravando a tela aqui. Vamos acessar minha conta então. Vamos lá, vamos lá. Você vai primeiramente clicar aqui então no símbolozinho do aviãozinho, né? Logo depois, você vai clicar aqui no mais, no maizinho, né? Clicou aqui no maizinho. Clicou no maizinho, você vai selecionar as pessoas que você quer adicionar ao teu grupo, né? Então, eu vou pegar algumas pessoas aqui do qual eu já me comunico. Ou tenho conta aqui, né? Do qual eu cuido a conta. Então, vamos colocar aqui. Aqui. Vamos colocar esse aqui também. E aí, você vai clicar aqui em bate-papo. Clicou em bate-papo. Você vai mandar aqui, ó. Você vai escrever o que quer, né? No caso, eu vou escrever aqui. Teste. Beleza. Mandei como um teste. Você vai clicar em enviar. E aí, ele vai pedir pra te criar um grupo. Um nome do grupo. Vamos lá. Pode ver que já foi a mensagem, tá? Então, você vai criar aí o grupo. Sei lá. Marketing. Marketing. Digital. Sei lá. Dá um ok aqui. Alterando, beleza. Osmar deu o nome ao grupo. O teste foi enviado. Beleza. Vamos acessar aquela conta agora. Pra ver. Aqui, ó. Estou trocando só a conta. Você vai lá ver as mensagens que veio. Olha só. Já chegou a mensagem aqui de teste. Então, bem bacana, pessoal. Vocês podem estar utilizando isso aqui diretamente. Toda vez que você quiser criar um grupo aí. É pra qualquer tipo de mensagem que você queira enviar. Qualquer outra imagem. Bem bacana que você envia pra várias pessoas numa vez só. É bem legal. Beleza, então, pessoal. Bom. O vídeo de hoje era isso aí, então. Eu quero dar um grande abraço a vocês todos aí que estiveram assistindo até agora. Se gostou do vídeo, gostou dessa dica bacana aqui. Se inscreve já no canal. Ative as notificações pra você receber mais vídeos como esse. E aqui em cima eu vou deixar meu nome pra que você, se quiser, fique à vontade pra me seguir no meu Instagram. Lá também eu vou estar postando muitas coisas legais. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.